Meu amigo Ferreira, estamos aqui, né? Graças a Deus, já concluindo para o espetáculo do Cristo da Paixão que após três anos está de volta, graças a Deus, que é uma grande importância para o nosso município que envolve não só a economia do nosso município, a cultura, a importância para incutir na nossa juventude o real valor do sofrimento do nosso querido Jesus Cristo e a cultura em si que é um espetáculo, graças a Deus, grandioso, que será e foi um sucesso durante os cinco anos e graças a Deus está de volta. E nós, como representantes do município de custódia, da diretoria do meio ambiente e da secretaria de obras, iniciamos no local do evento a limpeza do local até o cruzeiro, graças a Deus para recebermos os nossos visitantes e a nossa população do nosso município e os nossos fiéis que irá prestar a homenagem ao nosso salvador que foi Jesus Cristo. Muito obrigado e custódia estamos aí, diretoria do meio ambiente e secretaria de obra reconstruindo com amor e prefeitura municipal de custódia.